Mas me pediram tanto, pediram tanto, gente, esse post-it transparente aqui que eu consegui pra vocês. Fui atrás e consegui, mas o que tem de tão especial esse post-it transparente? Então, vem comigo que eu vou te mostrar todas as possibilidades. O primeiro ponto, então, do post-it transparente é que ele é um post-it de plástico, tá, gente? Ele não rasga, se molha, ele não estraga, tá? Então, ele é um post-it de plástico restante. Ele tem a colinha aqui em cima, é bem parecido com os demais. Eu vou fazer teste nele com uma caneta esterográfica, bem simples, né, como vocês podem perceber. Vou fazer teste com canetas permanentes, peguei uma colorida e uma preta. Vou fazer teste com lápis, com marca-texto em gel, com marca-texto bem simples também, né, marca-texto normal neon. E também vou fazer teste com esse lápis aqui da Moline Neon, que ele também pode ser utilizado como marca-texto. E eu acho que um dos principais objetivos do post-it transparente é você conseguir destacar o que você quer no livro ou no mapa, né? Tem muita gente que usa no mapa, mas sem danificar o livro. Olha que bacana, você coloca aqui o post-it, daí consegue fazer as suas anotações. Olha, quase nem dá pra ver que o post-it tá aí, olha ali. Esse é um dos principais objetivos do post-it transparente, é você não conseguir fazer anotações sem danificar o livro. Eu vou testar aqui pra vocês, então, começar testando com o marca-texto. Vou fazer um sublinhar aqui em cima. Vou testar outra corzinha aqui também, vou pegar um amarelinho. A princípio pegou bem ali, olha, gente. Vamos ver a questão de secar, ver se ele bora. É, ó. Ele dá uma boradinha, porque como é de plástico, então, o marca-texto é a base d'água, ele vai dar uma boradinha, olha lá. Deixa eu tirar aqui. Olha lá. Deu uma boradinha. Então, eu vou deixar secar, ver se ele vai fixar aqui no bloquinho adesivo, daí eu mostro pra vocês. O marca-texto em gel, que eu adoro, esse aqui é um que eu uso, eu adoro pra livro, inclusive eu uso nesse livro aqui. Vamos fazer o teste. Bem bacana de aplicar, gente, eu adoro esse aqui em gel, bem show, fica bem marcado, tá? Olha lá. E, ó, ele sai, ele não sai quando você passa o dedo. Então, eu já recomendaria utilizar o marca-texto em gel pra esse tipo aqui de bloquinho adesivo. De cima aqui também já secou, ó, gente. Dá um minutinho ali, ele seca. Mas, ele é bem fácil de retirar por ser plástico aqui o material, mas ele secou, tá? Tá bem sequinho. Vou testar com a caneta, então, bem basiquinha a caneta, né? Adoro essas coisas diferentes. Meu, ó, gente, caneta super show. Olha isso. Super fácil, caneta esferográfica, escreve super bem. E também não bora, ó. Isso aqui é uma caneta esferográfica normal, tá, gente? Tipo bique, só o corpinho dela é diferente. Super recomendo. Vamos testar com o lápis. Meu, gente, ó, o lápis também. Super fixa, olha só. Eu pensei que o lápis não ia ficar, mas com o lápis também dá. Agora, vamos testar com o lápis neon da Molin, que também é um tipo de marca-texto. Gente, também bem bacana. Só você vai ter que segurar ali o post-it, mas também ele fica. Olha que legal. Também dá pra utilizar. Vamos pintar aqui em cima. Olha só, gente, meu, muito show esse post-it transparente aqui. A princípio, pega todos os tipos de lápis e caneta. E a caneta permanente, então, gente, nem se fala, né? Você pega o post-it e as outras canetas, então, esse aqui vai ser bem tranquilo. Olha só, que é base de álcool, né? Então, seca super rápido. Essa aqui é uma da Faber-Castell, também, que a gente vende muito bem. Super show, gente. Seca super rápido, também. Ah, essa aqui da Bic não secou tão rápido. Talvez deixar um tempinho maior. Mas todos que eu utilizei, gente, eu até vou tirar aqui, ó, nem um risquinho no livro. Todos que eu utilizei, todos funcionam no post-it transparente e seca super rápido. Pra garantir o seu, eu já deixei o linkzinho aqui do produto na descrição. Não esqueça de nos seguir aqui, porque eu posto todas as novidades aqui. E no Instagram também, né, gente? PapelariaPaper.bi. Pra você acompanhar tudo.